Esse é Alexandre, ganhou um espaço bom, cruzamento, Guilherme ajeitou no peito, a batida para o gol! Gol! O Atlético! Chega lá! O garoto Kim no cantinho do segundo ataque atleticano no clássico! Edmundo, é bom o contra-ataque do Vila, está aberta a zaga do Atlético, Wellington Amorim de primeira, que belo toque, olha o Vila chegando, toque por cima! Gol! O Vila! Chega lá! Edmundo, vai garoto! Olha a sobra de bola, tenta chegar o Paulinho, está lá, sem espaço, outra bola na área, aí o Bandeira deu posição legal, olha o gol! Gol! O Vila Nova chega lá! O Wellington Amorim! Vai garoto! Vem embora o Alexandre com velocidade, chega junto no tranco! Não está vendo nada o Marcelo naquela posição ali, tem muita gente! Lá vem a cobrança direto para o gol! Gol! O Atlético! Chega lá! Luiz Carlos, aos 10 minutos, empata o clássico! Se manda também o Edmundo, olha o Edmundo, pé canhoto, está na área, está sem ângulo, colocou na pequena área, pode sair o gol, para trás é do gol! Gol! O Vila Nova chega lá! O Wellington Amorim! Aos 35 do segundo tempo! O Milton segurou, faz boa finta, está na cara do Veloso, para trás pode sair o gol! 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 O Vila chega lá! O Wellington, umas 44 minutos!